Eeeh 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 Nem precisa mais dizer o nome O bom que vocês sabem do nome Mãe é, não me grana e minha nenha não brinca Eeeh, se concentra bebe No princípio é soja coração Todos dia é bom dia é borzão Tá na rua se pega na mão Quando a fome aperta se cobera Como a sistema já não trabalha Se cobera em casa passa fome Quem vai pagar o acogê Aplica Aplica bebe Aplica Aplica que pava o gelinho Aplica que pava o iphone Iphone da vida o gemê Pandora da vida o gemê Ta 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 São posições de encanar Lá brigarão, a ta vez de pôni lhe arrastarão A ta vez dos gelos lhe levarão A ta vez de peruca se abrigou A por que mais em casa não dá Eeeh, que eu te vou descarra já tô com esses pais Ainda nas calma bebe Ainda na boa bebe Iphone da vida o gemê Gelinho da vida o gemê Peruca da vida o gemê Iphone da vida o gemê Peruca da vida o gemê Gelinho da vida o gemê Peruca da vida o gemê Checo em cima de carregar G Brrrr Aitoma Vamo da Sangra bebe, brinca bebe, baixa bebe Mexi bebe, xaitoma Brrrr, brrrr, brrrr Mange, bequen Ikaum Vamo da Ikaum, calma Iki No princípio é soja o coração Todos os dias é bon dia é borsão Toda a rua se pega na mão Quando a fome a preta sucupira Como a sistemos não trabalha Sucupira em casa passa fome Quem vai pagar o a roger Quem vai pagar o frang de de Aplica bebe, aplica bebe Aitoma, aplica Aplica que pavo gelinho Aplica que pavo iphone Iphone da vida o gemê São posições de canais E o bolinho reclamar mas aplicaste Leque Junior Toda a medo coisa saia então 16 anos, 18 relações Tão da sumir no Facebook Vamo t'applicar no WhatsApp Outras coisas até já Pôs nos gostar Tchê Eeeh toma like Eeeh toma like Eeeh toma like Eeeh toma like Chocobuze e pode carrega Tuis No princípio é soja o coração Todos os dias é bon dia é borsão Toda a rua se pega na mão Quando a fome a preta sucupira Como a sistemos não trabalha Sucupira em casa passa fome Quem vai pagar o a roger Quem vai pagar o frang de Aplica bebe Aplica Bebe Aplica 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 que é pa Vujelin Aplica Aplica que é pa Vujelin Aplica 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 Requi Juniors, Requi Juniors, Requi Juniors Galo Music